o salve galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Marcenaria na garagem hoje eu vou mostrar para vocês aqui ó esse banquinho que eu ganhei da minha vizinha aqui que tá quebrado ela não queria mais perguntou para mim se eu tinha interesse então eu vou mostrar para vocês aqui ó essa reforminha dele ele tá quebrado também aqui o pedaço aqui ó então é isso daí galera acompanha mais esse vídeo aí que vai ser bem legal tá jóia não esquece de deixar o like E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Aqui, galera, foi batido uns pregos pra segurar as cascas dele. Tá vendo por que que a gente não... Pelo menos eu não deixo a casca, por causa disso ela se solta. Tá vendo? Depois acaba estragando o trabalho. Depois de pronto o trabalho começa a ficar feio, porque começa a soltar as cascas. Então, vamos lá. Viva! 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 E aí, rapaziada Passei uma cola E botei dois parafusos aqui, ó Beleza? Vou tentar atravessar um terceiro aqui, ó No meio deles, para reforçar Agora, rapaziada Que eu já parafusei E colei esse daí, agora eu vou Fazer isso com o pezinho aqui, ó Porque daí eu consigo parafusar ele ali dentro Para ele ficar mais Mais firme, beleza? Então eu vou colar ele ali também E parafusar Então eu vou colar ele aqui, ó 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 Já tá ficando em pé de novo, ó Já tá ficando em pé de novo, ó Aqui, galera Para garantir Eu vou fazer isso aqui, ó Vou botar esse grampo aqui Que eu fiz com prego, ó E vou colocar ele aí Beleza? Vamos ver um equívoco Aí, pessoal Consegui fazer mais uma travinha Agora tem duas travas aí Fiz um Um manchão aqui, ó Colar com cola e serrage Para tapar essas rachaduras E fiz esses grampos assim Com mais ou menos Uns 3 centímetros Para dentro da madeira Para poder pegar bem mesmo Esse daqui foi só para poder Trampar o que ficou por aí No mais é isso Olha que legal Já tá de pé de novo Tirei a outra travessinha Que tava aqui Tô colando ela aqui, ó Tá quebradinha Vou terminar de arrumar ela também Depois na lixa Fica legalzinho Beleza? Não esquece de deixar o like aí, rapaziada Porque para gravar E fazer Ao mesmo tempo É muito difícil, sabe? Então, desculpa aí Se as imagens ficaram meio ruim Qualidade de áudio Mas é só para mostrar para vocês Uma reforminha aí, ó Tá vendo? Um banquinho legalzinho até Tá vendo? Tá vendo? Aí, rapaziada Deu uma lixadinha nela Tá ficando melhor, né Depois eu vou passar um verniz Com um tingidor de embuia nela Beleza Tá ficando legal, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, galera Espero que vocês estejam gostados Dessa reforminha Ficou bem legal Não é um negócio profissional Mas vale a pena Eu faço por hobby Então espero que vocês gostem Deixa o like Curte, comenta Compartilha Mostra pra algum amigo aí Se você achar que vale a pena Beleza? Indica o canal Não deixe de se inscrever Que isso fortalece muito Um forte abraço a todos aí Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Paz